Diga, pregue essa palavra e diga a minha igreja, escute isso, que muitos acham que estão com um nome escrito no livro da vida, escute, muitos acham, porque estão na igreja, tem um carro, tem um nome já escrito no livro da vida, mas eles não agem como filhos, e no grande dia não serão herdeiros, terá uma surpresa, falou que o Senhor ministrou meu coração, uma surpresa, porque quando se abre um testamento, os herdeiros, alguns são surpreendidos, não são? Você já viu isso? Em casos aqui, em casos que nós já vimos aí acontecer, que abriram o testamento, não, o testamento não está com as famílias, está para outras pessoas, está até para um animalzinho, mas os filhos ali não receberam herança, no nome deles não estão no testamento, e foi dessa forma que o Senhor ministrou meu coração, eu só estou passando, eu não quero ficar segurando nada, e isso cabe a nós uma reflexão, entender o convite, e o Senhor disse, literalmente, irmãos, muitos pensam que o nome está lá, que no grande dia vão receber herança, não vão, porque o nome não está lá, porque não agem como um filho meu, amado, não quero o meu convite, o convite está de pé, mas o aceitar deles é superficial, quantos estão entendendo isso, sinto, eu cumpro de seio, reflexão, vamos pensar, a vida passa, uma cidade no Rio Grande do Sul, esses dias acabou, planos, projetos de 20, 30 anos, 50 anos, perderam tudo, em questão de minutos, muitos perderam a vida, perderam tudo, você viu isso, não sei se você está acompanhando isso, tudo, 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 uma cidade, todos os bens, imagina isso, tudo, tudo, repentinamente, nossa vida, o nosso tesouro está no céu, se o seu tesouro não for o nome do Senhor, não tiveram o céu, vai me desculpar, você está correndo risco, juntar tesouro aqui na terra, meu irmão, isso aqui é só provisório, junta tesouro no céu, junta tesouro no céu, junta tesouro no céu, tenha certeza para onde você vai, quando você fechar os olhos aqui, tenha certeza que você é filho de Deus, que ele é seu pai, tenha convicção que você está vivendo como filho, a nossa salvação não pode, nós não podemos brincar com ela, porque um alto preço foi pago, um alto preço foi pago, olhe aqui, vocês que estão, você que não sentiu de vir aqui, se você sentiu de fechar os seus olhos, de te dará, é o convite que o Senhor faz, é o convite que o Senhor faz, às vezes temos dificuldade em aceitar os convites, achamos que é, ah, não precisa, Senhor, nós oramos as vezes, às vezes os dias são difíceis, mas nós não iremos retroceder, porque o grande é um solto e insustentado, feito o convite, eu não vou abrir mão do convite, eu não vou trocar, eu não vou arrumar pretexto, esse convite é mais importante, esse convite é mais importante, esse convite me sustenta, esse convite muda a minha história, esse convite é a vida eterna, olhe ao Senhor, olhe a ele, olhe a ele, olhe a ele, fale com ele, compre colírio com ele nessa noite, compre amestres nele nessa noite, deixa ele purificar, deixa ele limpar teu coração, deixa a tua alma, não deixe mágoa, não deixe ressentimento, não deixe roupa de perdão, pedi você de ir pro céu, não deixe, chuta tesouro pro céu, aqui a traça, o ladrão rouba, ama pro céu, ele não entra, ele não entra, glória a ele, agradeça a ele pela tua vida, abra o meu coração, abro meu coração, abro meu coração, abro meu coração, abro meu coração, Eu vou deixar meu noivo entrar Você quer comer Seu amor Ele te faz o convite, imagina esse convite, vem Vem ceiar comigo, vem participar da ceia comigo Eu tenho versos pra você, versos que vai tampar as suas imperfeições A minha mesa vai impedir você de mostrar as suas imperfeições Vem ceiar comigo, eu te chamo nessa vez, vem ceiar Entre no meu jardim Aceita o meu bom hoje Refaz a sua aliança hoje Refaz a sua aliança hoje com ele Aleluia Aleluia Assuma um compromisso hoje Em nome de Jesus Em nome de Jesus Eu sou o seu nome Abençoa o seu nome Eu sou o seu nome O meu coração Eu sou o seu nome Em nome de Jesus E o poderachado Cápia